Processo seletivo para contratação de professor para atuar em classes hospitalares. Foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, da última segunda-feira, 31, o processo seletivo de professor da educação básica para atuar nas classes hospitalares. Com 11 unidades hospitalares participando do programa, a Secretaria de Educação do Distrito Federal, em parceria com a Secretaria de Saúde, está abrindo 15 vagas e cadastro reserva. Para participar, os interessados devem fazer as inscrições entre os dias 7 e 10 de fevereiro, neste link. O programa Classes Hospitalares garante atendimento educacional às crianças da educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental, matriculadas na rede pública de ensino, impossibilitadas de frequentar as escolas em razão de tratamento médico. Além disso, assegura o ensino das crianças que estão hospitalizadas, evita a evasão escolar e a repetência do estudante. Quem pode participar? Podem participar do processo seletivo professores de educação básica da carreira magistério do DF com carga horária de 40 horas semanais e efetivo exercício na rede pública de ensino há, no mínimo, 3 anos. Também é preciso possuir certificado de pós-graduação ou cursos de 180 horas na área de atendimento educacional especializado, aptidão em atendimento educacional especializado e cursos na área de educação hospitalar. Além da inscrição, os interessados deverão participar de mais duas etapas, análise curricular documental e entrevista individual, conforme critérios definidos no edital. A análise curricular é de caráter classificatório e eliminatório. Somente será convocado para a entrevista o candidato que preencher todos os requisitos obrigatórios. A entrevista individual também será de caráter eliminatório e classificatório, com pontuação mínima de 7 para aprovação. Os aprovados no processo seletivo vão cumprir jornada de trabalho de 40 horas semanais, no regime de 20 horas mais 20 horas semanais. As atividades serão desenvolvidas no espaço das classes ou no leito, atendendo às necessidades individuais das crianças e adolescentes, podendo ser realizadas de forma individual ou em grupo, a depender de orientação médica ou condição clínica da criança ou adolescente internado. O Simpro lembra que os prazos para inscrição devem ser respeitados e que somente professores de educação básica com carga horária de 40 horas semanais e efetivo exercício na rede pública de ensino há pelo menos 3 anos podem participar do processo seletivo. O direito à educação, como direito à aprendizagem e à escolarização, é constitucional. Diante disto, deve ser oferecida a todos sem a exclusão de nenhum grupo. Clique aqui para fazer a sua inscrição. Locais de atuação Hospital da Criança de Brasília, José Alencar.